O show do Garfield! Agente X Então o John resolveu me deixar neste restaurante tipo buffet e disse Eu volto quando você tiver comido bastante Ele voltou três semanas depois O que foi bom porque a essa altura o restaurante havia falido E o local havia sido transformado numa liquidação de sapatos Ai, Garfield, você sabe como contar uma história? Conta mais uma! Não, agora não Está na hora de tirar um cochilo Como você sabe, Garfield, não está usando relógio? Não preciso relógio Sempre é hora de tirar um cochilo Então a gente se vê mais tarde Peraí, quero outra história Ah, não, outra hora, né, irmão? Garfield, eu não vou embora até você me contar outra história O que você acha? É isso que eu acho Ei, sai da minha cabeça! Quem é você? O que você está fazendo escondido aí embaixo? Esconda-se, está chegando Quem está chegando? Está tudo bem Ele não me viu Posso confiar em você? Qual é o seu nome? Gato Nerman O gato mais fofo do mundo inteiro Pode provar isso? Está na cara, não? Certo, terei que me arriscar Me chamam de Agente X Sou um agente secreto triplo disfarçado Caramba, um agente secreto Fale mais baixo Aquele cara que acabou de passar por aqui Faz parte de um esquema internacional diabólico Para destruir a humanidade Lá vem ele de novo Me esconde Aí está você Oh, gato errado Disco Anda, precisa me esconder antes dele voltar Carfield, estou com um agente secreto triplo disfarçado Posso escondê-lo no seu depósito de ferramentas? Ai, fique à vontade Valeu, Carfield Ninguém vai achar você aqui Vai servir Mas o que eu realmente preciso é de um bom jantar Afinal, tem que ter energia se eu vou salvar a humanidade Vou procurar alguma coisa Estou preparando um dos pratos preferidos do Garfield, Ode Vou deixar aqui esfriando enquanto pego a correspondência Ah, o John preparou o jantar Esse é o novo recorde mundial, até mesmo para ele Acabou em 15 segundos Tira o cavalinho da chuva Você já comeu, Garfield? Já? Eu não entendo Devo ter comido tão rápido que nem percebi Espero que tenha sido apetitoso Está vindo da cabana Então, os espiões inimigos estavam prestes a afundar a Austrália? Quem é você? E por que comer o meu jantar? Por um instante pensei que eu tivesse comido, mas não comi Ah, nem precisa responder Não me importa quem você é e nem por que fez isso Só deu fora Não pode mandá-lo embora, Garfield Ele é um agente secreto E está tentando impedir a destruição da humanidade É, acho que precisamos mesmo salvar a humanidade É ela que faz a pizza Está escurecendo Tá bom, ele pode ficar Mas só esta noite É melhor levantar Eu tenho dia cheio de comilanças a fazer até o jantar Acho que vou começar amanhã com um pratão cheio de... Ei, onde é que foi parar o meu pratão? Eu tenho uma forte suspeita de onde ele deve ter ido parar Então, eles me tiraram da estrada e eu caí num precipício enorme Caramba! Como foi que você escapou, agente X? Por sorte, eu estava usando minha pele falsa E sob ela sempre tem um paraquedas Você é tão inteligente, agente X Por que estão dando tanta atenção a ele? Porque ele é corajoso Ele já esteve em tantos lugares, fez tantas coisas Eu também estive, fiz muitas coisas É mesmo, Garfield? Que lugares você conhece? Que coisas já fez? Bom, eu... Eu já dormi na sala Já comi lasanha Eu já dormi no recanto Eu já comi ravioli Já dormi lá fora numa rede Acho que o agente X é o mais corajoso macho que eu já conheci Eu já contei pra vocês da vez que eu estava a bordo de um trem em fuga? Os espiões inimigos eram ladrões treinados Ei, Squeak Eu pensei que os agentes secretos tinham que guardar segredo E não podiam contar tudo pra todo mundo Será que dá pra ficar quieto, Garfield? Eu tô tentando ouvir a história Ah, eu sinto muito Eu não quis atrapalhar o encontro do fã-clube do agente X Eu não tive a intenção de ignorar você, Garfield É que o agente X é tão interessante Ele está recebendo atenção demais É pior do que isso Está comendo muito da minha comida Não, não vi não Mas eu estou com o seu número Se eu vir esse gato cinza, ligo pra você Muito obrigado É ele Com certeza é o agente X Isso exige que eu tome parte numa pequena missão secreta Ei, me espera As minhas pernas são menores que as suas Ele entrou nessa casa Aposto que este é o quartel-general dos espiões inimigos Tenha cuidado Eles podem ter super-armas atômicas ou coisa parecida Aquele cara deve ser o líder deles Alguém muito perigoso e poderoso Teve sorte? Não temo que não Mostrei as fotos em todas as casas no raio de um quilômetro Ninguém o viu Sinto muito, vovó Temo que não haja sinal dele Ah, eu não vou perder a esperança Ele vai voltar pra mim Sei que vai Podemos arrumar outro gatinho Eu não quero outro gato Ah, eu quero meu Flufluquinho Flufluquinho? Olha Aquele agente secreto é uma fraude secreta Ele é só um gato de estimação fugitiva Vou acabar com aquele disfarce E contar a todos quem ele é de verdade E se eles não acreditarem em você? É por isso que eu preciso de sua ajuda Eu tenho uma ideia, Squeak Agora escute É isso que eu vou fazer Vista da lua A terra é a coisa mais linda que eu já vi Ou foi o que eu pensei Até ver os seus olhos, querida Arlene Alto lá Pausa Pare a música O agente X é uma farsa O verdadeiro nome dele é Flufluquinho E ele é um gato de estimação de uma casa lá na Crescent Avenue Ah, ah, esse é meu disfarce Todos nós agentes secretos temos disfarces assim Eu finjo ser um simples gato de estimação Que vergonha, Garfield Sentir inveja desse jeito Inveja? Eu? Não, nada disso Estou feliz que ele seja um agente secreto de verdade Quero dizer Eu não gostaria de ter que enfrentar o Sr. Tig Quem é o Sr. Tig? O Sr. Tig é o mais famoso espião vilão de todos Não me preocupo com o Sr. Tig Minhas fontes me disseram que o Sr. Tig está a vários continentes daqui É mesmo? E quem é aquele? Não se preocupe, agente X Você pode derrotá-lo É, como daquela vez que você derrotou os ninjas disfarçados Então Finalmente nos encontramos frente a frente Agente X Ah, não, não, não Você entendeu tudo errado Acontece que eu não sou agente X Meu nome é Flufluquinho Boa tentativa, agente X Mas eu sei muito bem quem você é Desse jeito terei que usar poderes superiores de combate Não, não Eu não sou o agente X Eu não sou Volte aqui, seu espião covarde Nós temos que ajudá-lo Fiquem todos aqui Eu vou ajudá-lo Nossa Até que o Garfield é corajoso Não, não Eu não sou um agente secreto Meu nome é Flufluquinho Tá certo Farei um acordo com você, Fluffy Você volta pra vovó e eu dou um jeito nesse senhor Tig E eu não vou contar pros seus fãs quanto você é fajuto De acordo Vou sair desse negócio de agente secreto Não é nada seguro É o que eu digo Você vai contar pra todo mundo que ele era uma fraude? Ah, pra que estragar a alegria da galera? O senhor Tig fugiu no jato super secreto dele E o agente X foi atrás Aí ele gritou Garfield, fale para todo mundo que eu vou demorar anos até voltar aqui Ele é tão corajoso Mas você também foi bem corajoso, Garfield Bom, eu apenas ajudei o agente X a recarregar o raio laser dele Por sorte eu tinha baterias novinhas em casa Mas foi aí que 12 ninjas tentaram me pedir Então... E aí E aí O Show do Garfio A Procura de Puki O jantar está quase pronto, Garfio É lasanha Nossa, é lasanha Eu não como isso desde... As quatro horas Vamos, Puki É hora do jantar Não se preocupe Se não quiser comer a sua lasanha, eu como Uma lasanha fumegante Eu pego, eu pego Você pegou Cara, eu achava que você era perfeito Mas qualquer coisa, na verdade Com molho marinado e queijo derretido Fica muito melhor Desculpe, Garfio Sujei seu brinquedo Por que não é um brinquedo? Ele é meu melhor amigo Que só por acaso é feito de pano Tome Você sujou Agora limpe É melhor que ele fique macio e adorável como sempre Vai ficar pronto num minutinho Puki está pronto Aqui está, ó O que você fez com ele? Ele parece um pouco espinho assistindo a um filme de terror Relaxa, Garfio Ele só precisa secar durante a noite Amanhã de manhã ele estará igual ao que era antes Amanhã de manhã Você já é um gato grande, Garfio Consegue dormir sem o Puki por uma noite Não Ele está certo Eu consigo ficar sem o Puki uma noite Eu espero que ele fique bem lá fora Por que? Por que? É mesmo Ele está lá fora No varal Com certeza ele está bem Com o que estou preocupado? Ele está bem Vamos, Odizinho Vamos buscar o Puki para ele tomar café com a gente Ele foi embora Puki foi embora Puki, onde está você? Puki, onde está você? Puki, não se preocupe Eu vou achar você O Puki não está aqui O Puki não está aqui dentro O Puki O Puki não está lá embaixo Lamento que o Puki tenha desaparecido, Garfield Você deveria sentir mesmo Quando eu vi que ele tinha sumido Fui correndo comprar um novo amiguinho para você Espero que goste Não é fofo como o Puki É, eu achei que você poderia não gostar Por isso eu comprei este aqui também Muito parecido com o Nermal Tem mais um É um novo modelo O Ursinho Tron 2000 Totalmente eletrônico Um urso de pelúcia digital Não é fofo como o Puki Pode fazer com que ele diga qualquer coisa É só falar neste microfone Alô, Garfield Eu quero ser seu amigo Alô, Garfield Eu quero ser seu amigo E ainda tem muitos outros comandos neste controle Vamos ver o que acontece quando eu aperto o andar Ainda não é fofinho como o Puki Ainda não é fofinho como o Puki Vamos ver o que acontece quando eu aperto o dançar Não, talvez este botão que está escrito abraçar Me solte, me solte O que está fazendo? Algum destes botões deve ser para parar de abraçar Não, para, para Volte para o abraço Socorro Está escrito parar Nossa, o Puki nunca fez isso comigo Puxa Você voltou Como se as coisas não estivessem ruins o bastante O que foi, rapaz? Você achou o Puki? Então não fique parado aí babando Me leve até ele Foi aqui? Aquele 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 sequestrador de Puki Esse vira-lata tirou o meu melhor amigo de mim Tá bom Um dos meus melhores amigos Eu vou pegá-lo de volta Você Você que está com o meu Puki Eu exijo que você devolva ele para mim Existe que fique longe do meu quintal Puki é meu agora É meu Se aquele vira-lata acha que eu vou desistir do Puki Sem brigar ele que espere para ver Isso se chama pescando o Puki Acho que eu peguei Agora é só invalar a linha Acho que o Puki engordou um pouquinho Eu peguei você, Puki Olá Essa não deu muito certo Tudo bem Vou tentar outra coisa Quem sabe o velho truque do arbusto falso Quanto ganha trabalhando com jardinagem? Tudo bem Já chega de ser um gato bonzinho Eu já sei como pegar o Puki de volta Só preciso de um vestido velho Onde está o meu bebê? Onde está o meu filhinho Puki? Preciso achar meu filhinho Quem será que está com ele? Ah, aí está você, Puki Mas o que é que você está fazendo aqui com esse cachorro sabento? Você deveria estar com o gente boa do Garfield Você é a mãe dele? É claro que eu sou É, eu sou a mãe dele Você não está vendo a semelhança? Eu vou me dar bem nessa Porque como vocês já perceberam Os cães não são muito inteligentes Deixe-me levá-lo de volta para o garfio de ó, Pukizinho Desculpe Eu não sabia que ele era seu filho, senhora Eu só queria um amigo Eu nunca tive um amigo Eu tenho que ser um cão marrento que bota todo mundo para correr Esse é o problema Eu boto todo mundo para correr Adeus, Pukizinho Foi bom ter um amigo por um tempo Mesmo que eu tenha roubado você Você também ouviu É, é muito triste Então eu preciso achar um amigo para ele Nossa, é bom ter você aqui Eu nunca tive com quem falar Eu nunca tive um amigo E agora eu tenho três Bom, até que deu certo Quer saber se é possível ser amigo de um ser inútil Que nem consegue pensar? Ué, nós dois somos amigos, não somos? Vamos, Pukizinho Vamos para casa O John já deve ter preparado o almoço E se você não quiser comer Eu como o seu E se você não quiser comer Música O Show do Gárfio Mundo Submarino O que é isso? Eu sinto o cheiro de algo maravilhoso Eu sinto o cheiro de algo assado e maravilhoso John está assando tortas Não, pão, não, bolo Não, tortas Pão e bolo e tortas Não, não, quem sabe são muffins Máfios, tortas, pãezinhos ou talvez biscoitos Eu estou assando bolas de massa, Garfield Quem sabe um folhado, talvez de ameixa, talvez... Bolas de massa? Hoje vamos pescar na pequena enseada Bolas de massa são ótimas iscas para o peixe gato Mas que crueldade com o pobre peixinho E aí, calzinho, vai pescar com o John? Hein? Não, não, ninguém vai me fazer entrar naquele bote avariado Só se eu quiser passar mal Eu sei, não, não, eu não quero nem saber da linda paisagem A única paisagem que me interessa aqui é esta aqui Se estiver procurando comida, Garfield Já empacotei tudo para levarmos na viagem de pesca Ah, pesca O melhor esporte do mundo, eu adoro Ah, pesca, o melhor esporte do mundo Eu não estou nem aí para os peixes Mas eu toco qualquer coisa pelo almoço Puxa, a água está tão calma aqui na enseada Sabe, pessoal, pegar o peixe não é a parte mais importante O que realmente importa é a paz e a serenidade Simplesmente ficar aqui na natureza Os pescadores sempre dizem isso Quando estão pescando há três horas E nem ao menos pegaram uma sardinha Eu não estou nem aí se eu não pescar nada Olha, não é importante para mim se eu não conseguir pescar É um peixe, eu peguei um peixe Peguei um peixe com o meu anzol, eu peguei O John pegou, o John pegou Não esqueçam de avisar a mídia Olha o meu peixe aí Que beleza Esse é um aperitivo Que legal Eu sabia que as minhas bolas de massa eram a isca perfeita Vou colocar uma maior ainda para pegar um peixe gigantesco O que é 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 Ah, me deixe em paz. Eu estava sonhando com o Penny ao molho Alfredo. Eu não estou nem aí se você está com sede. Olha, estamos cercados de água. Por que não bebe um pouco? Mamãe disse que eu preciso encontrar comida. Preciso encontrar comida. Oh, oh. Ai, essa foi por pouco. O Chomper quase me descobriu. Agora, o que eu estava fazendo mesmo? Ah, tá, tá. Procurando jantar. Ei, achei alguma coisa. Eca, uma bola de massa. Nenhum peixe em sã consciência morderia uma coisa horrorosa dessas. Uma minhoca. Comida preferida da mamãe. A mamãe vai ficar tão feliz com essa minhoca. Mamãe, mamãe. Olha o que eu trouxe pra você. Júnior, você não pode ficar com um cão aqui. Um cão? Que engraçado. Achei que fosse uma minhoca. O que tem de errado com ele, mamãe? Ele é um cachorro, Júnior. Precisa de ar. Ué, mas onde é que ele vai conseguir ar por aqui? Oi, mãe. Oi, Júnior. Ei, eu conheço esse cachorro. Ele precisa de ar. Com certeza. Ei, Bernie. Bernie Boyacu. Aquele cãozinho acabou de salvar a minha vida. Precisamos salvar a vida dele. Você está cheio de ar. Pode deixar, Rat. Vou dar a ele uma das minhas lindas polhas. Onde está, Rat. Pode. Que engraçado. Estamos no meio da enseada e nem sinal dele. Acho que ele deve ter caído do barco. Caído do barco? Pode. Senhoras e senhores, estou prestes a fazer minha ação heróica do ano. Rod, Rod, onde você está? É um caso perdido. Ele não conseguiria respirar lá embaixo. Mais uma vez, obrigado por me colocar na água. Tem um gato laranja ficando sem ar ali. Ele é seu amigo, cão. Vamos! Oi, Rod. Ah, até que esse lugar aqui é bem legal. Seu amigo cão me salvou a vida. Querem dar uma volta e conhecer o fundo da enseada? Ah, é claro que sim. Gostamos muito daqui de baixo. É úmido, mas é o nosso lar. Só que parece a hora do rush. Essa é a via submarina principal. E aquele é o nosso guarda de trânsito. É mesmo, mas ele monta alguém? Ah, só quando pega alguém nadando acima do limite de velocidade. Este é um desses novos restaurantes fast food da moda. Eles até servem comida para a viagem. Servem algo de bom para se comer? Eu estou faminto. Você quer uma minhoca para a viagem? Ah, sabe que minha fome não é tanta. Isso me lembra uma coisa. Prometi achar uma minhoca para a mamãe. Vejo vocês mais tarde. Os cavalos marinhos estão na linha de partida. A pista parece rápida, mas um pouco úmida. Isso aqui está parecendo um tipo de corrida. Isso mesmo. E pelo visto, a corrida já vai começar. E lá vão eles. E Biscuita arranca na frente, seguido por Fone Boy, com Pequenucho e o Filho na trilha. A ponta na linha de chegada, Fone Boy e Cibisqueen. Fone Boy e Cibisqueen. E o vencedor é Cibisqueen. É o Jumper. Olha, aquele é meu irmão. É o Jumper. Precisamos fazer alguma coisa. Perfeito. Veja comigo, acho que sei o que fazer. Eu acho que virei comida de peixe. Aqui, camarada. Tome uma bola de massa. O quê? Eu peguei o tropeixe? Que legal. Muito bom. O Jumper está saindo da enceada em direção ao mar. Você nos salvou outra vez. Como é que nós podemos agradecer? Bom, o ar está ficando rarefeito por aqui, então, se não se importam... É claro. Ernie! É ao seu dispor. Subindo. Garfield, pode? Eles devem ter sido jogados para fora do barco junto com a maioria das minhas coisas. Ah, não! Não! Eles eram amigos tão maravilhosos, tão adoráveis, tão espertinhos. Não tentem me alegrar, Garfield e Odie. Estou sentindo saudades do Garfield e do Odie. Três, dois, um. Garfield! Odie! Vocês estão vivos! Estão vivos! Não se você continuar a nos apertar. Então vamos comemorar. Vou fazer o almoço. O problema é que não temos almoço. Estamos presos aqui até alguém aparecer e nos salvar. Presos aqui, sem ter o que comer? Enquanto isso, querem bola de massa? Ah, não. Obrigado. Eu vi o que isso faz com os peixes. Não se preocupem. Logo vai aparecer alguém. Lamento só termos para comer essas... bolas de massa. Tá bom. Sinto muito mesmo. Pode me passar a mostarda, Odie. Não pode. O show do Garfield. Um vizinho, Nathan. Achei um aparelho de TV usado no terreno baldio ali na rua. Está pesado, mas vai valer a pena. Ah, você está aí. Já estou de saída para a minha viagem, Garfield. Me traga alguma coisa. Agora, estou contando que você seja gentil com o Odie enquanto eu estiver fora. Eu sei que você se cuida bem, mas se alguma coisa acontecer com o Odie... Já sei, já sei. Nada de lasanha até o próximo século. Bom, você sabe. Te vejo em alguns dias. Pode deixar. Não vou implicar com o Odie. Muito. Boa tarde. Sou Walter Tuck Bester com o noticiário canino. Estas são as notícias. Descoberta científica e banhos contra pulgas. A cidade vai repintar todos os hidrantes e preços mais baixos para brinquedos de borracha. Deixou cair o seu osso. Espere. Temos uma notícia de última hora. A cidade acaba de aprovar a lei banindo todos os cães. O prefeito ordenou que todos os cães sejam presos e trancados em uma pequena gaiola, onde serão alimentados apenas de passas. Rápido, Odie. Você precisa se esconder. Eles estão vindo te pegar. Não, isso não vai funcionar. Vão achar você. Muito bem, Calzinho. Sabemos que está aí dentro. Aqui é a polícia. Saia com as patas para cima. Isso é bom demais. Isso é ótimo. Oi, Cãozinho. O que houve, Cãozinho? Eu não vou machucá-lo. Não sabia que cães subiam em árvores. Ah, pobre Cãozinho. Espero que não tenha se machucado. Minha mãe vai ver se você está bem. Ela era enfermeira. Garfield, isso que você fez foi uma super maldade. Você tem razão, Squeaky. Mas foi tão engraçado. Qual é, Squeaky? Odie vai ficar bem. Ele vai voltar já, já. E eu vou fazer tudo de novo. Sou muito mal. Não há nada de errado com o Cãozinho, Nathan. Ele está bem. Podemos dar comida para ele, mãe? Bem, eu acho que sim. Isso se ele estiver com fome. Pegue as sardinhas peruanas na geladeira, querido. O que há de errado, Cãozinho? Cãozinho, parece que você está esperando que alguém apareça e as tire de você. Elas são todas suas. Pode comê-las, todinhas. Quando o Odie vai voltar, planejei outras peças para pegar nele. Ele só atravessou a rua e... Olha, aquele menino é o filho da família que se mudou para cá semana passada. Vai, rapaz. Pegue o graveto. Ele está jogando o graveto para o Odie pegar. Qual é a graça disso? Quando eu jogo o graveto, eu me certifico de que o Odie não vai voltar tão cedo. Tá bom, ele vai voltar. Ele vai voltar, sim. Mãe, eu e o Cãozinho nos damos super bem. Posso ficar com ele? Ei, eu posso? Eu não sei. Ele pode ter dono. Cãozinho, conta pra mim. Você tem dono? Pois bem, Nathan. Você foi muito bem no último teste de ciências. Eu acho que merece uma recompensa. Oba! Oba! Precisamos de um nome pra você, Cãozinho. Este é um livro de nomes de cachorro. Que tal um... Rover? Ah, Fido? Lassie! Ah, isso mesmo. Você é um cão macho. Que tal Fluffy? Rapaz, este aqui é um nome boboca. Dá pra acreditar que alguém daria um nome pro seu cachorro de Odie? Olha, tudo que o John deixou pra comer enquanto ele estava fora foi isso. Olha esses alimentos. Nada de massa, ou ricota, ou molho marinara. E eles ainda dizem que isso é comida de gato. Eu vou usar o computador do John enquanto ele tá fora. Você viu o cão por aí? O Odie vai voltar. Ele vai voltar. Por que o Odie ainda não voltou? Vou ter que trazê-lo de volta. Você gosta disso, não gosta? E vamos comprar brinquedos de cachorro novos pra você. E pro jantar, lasanha. Lasanha? Eu estou comendo essa porcaria enlatada e ele come lasanha. É, mamãe. Eu já volto. Pode rápido. Essa é sua chance. Fuja comigo pela janela e eu te levo pra casa. Você não quer voltar pra casa? Esta é a sua casa agora? Até qualquer dia. Enquanto sai, mãe. Posso trabalhar no meu novo projeto de ciências? Eu acho uma boa ideia. Cão imbecil. Imaginem só, preferir luxo e lasanha ser atormentado por mim. Eu não vou sentir falta dele. Na verdade, vai ser ótimo fazer da minha casa uma zona livre de cães. Eu nem ligo se ele nunca mais voltar. Cãozinho, você vai me ajudar com a minha nova experiência. Este é o meu laboratório. E é neste lugar que eu vou transformar você em uma barata. Oi, Garfield. Está tudo bem? Eu estava dando um lance num pedaço de cheddar enquanto assistia alguns vídeos que o John fez de vocês pela casa. Mas diz aí, o Woody não vai voltar? Não, eu não entendo o porquê. Por quê? Deixa que eu mostro pra você. Com licença. Um novo recorde. 65 metros. Não faça barulho. Não faça barulho. Estou pedindo com educação. Não faça barulho. Tá bom, foi você quem pediu. Não abra teu Natal. Agora entendeu por quê? Acho que sim. Que diferença faz? Ele está vivendo muito bem do outro lado da rua. Não adianta. Você não pode escapar. Logo, logo, você será uma barata. Caramba, ele parece chateado. Talvez sua mostarda favorita tenha acabado. Não parece que ele está se divertindo. Não parece mesmo. Espere por mim. Em um minuto, você será uma barata. O mundo precisa da minha invenção. Todos vão querer transformar seus cães em baratas. Depressa. Escuta o que eu quero que você faça. Tá bom, moleque. Por que alguém sempre interrompe quando estamos prestes a transformar os cães em baratas? Agora, onde eu estava mesmo? Claro, transformando você em uma barata. Eu estava prestes a... Aonde você foi? Aonde foi que minha quase barata foi parar? O que você está fazendo? Sinto muito, camarada. Eu preciso do meu amigo de volta. Tenho sido um pouco mal com ele ultimamente. Não! Não faz isso comigo. Essa invenção é minha. Minha só pode ser usada em cães. E na minha professora de matemática? Conseguimos! O quê? Me ouviu dizer que eu tenho sido um pouco mal com meu amigo ultimamente? Não foi bem o que eu quis dizer. É só que isso é bom. Notícia urgente! Ódio Cão está em casa e Garfield não vai fazer nada com ele por pelo menos duas semanas. Não, fechamos em uma semana, amigo. Garfield não vai fazer nada com ele. O SHOW DO GARFIO A HISTÓRIA SOBRE OS CÃES O SHOW DO GARFIO 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 O LOBO CINZA O LOBO CINZA O LOBO CINZA O LOBO CINZA para os cães domésticos de hoje em dia. Tá bom, charmosos, tudo bem. Continuando. Inicialmente, os homens das cavernas usavam os cães para ajudá-los a caçar. Os cães têm um olfato apurado. Eles eram capazes de sentir cheiros que os homens das cavernas não conseguiam. Como podem ver, os cães eram muito úteis aos homens da antiguidade. Oh, 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 oh. Os homens continuaram a treinar e domesticar os cães. Eles deviam estar tentando justificar a existência dos cães. A próxima evolução do Dom Canino, ou como eu costumo dizer, do débil Dom Canino, nos trouxe o cão trabalhador. O cão trabalhador era muito bom com rebanhos, carregando e puxando coisas. Mas é claro que, a essa altura, o homem estava diante de um grande desafio, transformar o cão trabalhador em algo de real valor. Isso mesmo, rapaz. Na verdade, eu acredito que você foi criado para ser um cão trabalhador. Mais especificamente, um peso para papel, um segura-porta ou uma pedra grande. Bom menino, por algum tempo, os cães foram um pouco mais sofisticados, enquanto os senhores e as senhoras da mansão, esperançosos em justificar a existência dos cães, faziam uso de seus animais nos esportes. Afirmo, há um bando de faizões ali adiante? Creio que esteja correto, meu rapaz. Vamos indicar o caminho? Deveras, vamos. Aceita um chá? De alguma forma entre aquela época e agora, os cães ficaram muito, muito imbecis. Até que ponto eles são imbecis? Achei que nunca perguntariam. Eu vou mostrar. Vamos chamar um cientista muito respeitado, por favor. Olá, boa tarde ou boa noite. Eu não tenho ideia de que horas são. Estou aqui para testar a inteligência do cão mediano. Mas antes, como comparação, vou testar outro animal que não seja um cão. Algum voluntário? Aqui está, seu voluntário. Verifique meu grau de inteligência. Ah, muito bom. Vamos testar o poder do cérebro deste gatinho. De acordo com isto, o gato é tão inteligente quanto um cientista espacial. Um brilhante cirurgião. Um grande filósofo. Que tal igual o cara que inventou a lasanha de micro-ondas? Agora, vou testar um cão. Mas onde vou achar um cão para o teste? Um momento, senhor cientista. Pronto. Isto é um cão. Eu sei disso porque sou extremamente inteligente. Agora vou medir o poder do cérebro dele. A qualquer momento, está aqui em algum lugar. Onde? Ah! Aqui está. Ah, não. É só uma bolinha. Ah, sei. É que talvez isso ajude. Ah, ah, achei. De acordo com isto, o cão é tão inteligente quanto uma planta comum. Uma ameba. Um pote médio de salada de batatas. Peraí, não leve tão a sério, Wad. A salada de batatas é muito popular. Belo trabalho, professor. Fico feliz em ter ajudado, Garfield. Em algum momento durante este século, as pessoas começaram a achar que os cães estavam na moda. Eles até os carregavam de um lado para o outro, como se fossem acessórios. Bom, eu acho que se você não consegue encontrar utilidade para o cão, pode muito bem vesti-lo e levá-lo para passear. Ah! Olha só. Eu acho que podemos vestir o cão, mas aparentemente não podemos levá-lo para passear. Ótimo. Bom trabalho, Garfield. Descanso de cinco minutos. Opa, espera aí. Não foi eu quem escreveu a história dos cães. Só o narrador. Eu sei, eu também ficaria envergonhado. Eu acho que você precisa de ar fresco. Cães. Ruim com eles, pior sem eles. Garfield! Ruim com eles. Fogo! 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 Cães bonzinhos, vocês me salvaram! Salvaram minha pizzaria! É um miláculo! Obrigado, bons cãezinhos! O quê? A pizzaria do Victor está pegando fogo? O quê? Fogo? Está dizendo que os cães salvaram você e sua pizzaria? Isso mesmo! Os cães, eles salvaram o Victor! O prédio do Victor! A pizzaria do Victor! Eles são heróis! Eles me acordaram e apagaram o fogo! Todos esses cãezinhos, esses cães brilhantes e corajosos, salvaram o Victor! Eles vão comer pizza de graça para sempre! Está gozando da minha cara! Senhoras e senhores e gatos e cães, durante as filmagens de história sobre os cães, algo notável aconteceu! Veja com seus olhos! Portanto, eu devo concluir que, apesar de os cães realmente beberem água do vaso, cheirarem uns aos outros e babarem e salivarem, devo admitir que, por toda a história, os cães têm demonstrado qualidades admiráveis. Eles têm visão e olfato muito apurado. São fortes, inteligentes, são leais e corajosos. Para concluir, digamos que os cães não são imprestáveis como gotas de suor. Talvez sua existência tenha realmente algum valor. que podem ser considerados o melhor amigo do homem. E... Isso fecha, pessoal. Então, que tal? Será que eu lembrei de mencionar que eles são os melhores amigos do gato também? O show do gato! Qual a beleza? O show do gato podeptionar! Em Apuros! Em Apuros! Olá, eu estava apenas sucumbindo ao meu passatempo, é predileto dormir, o que me faz lembrar que recebemos muitas cartas perguntando quais são as dez coisas que eu mais gosto de fazer no mundo todo, é boa que elas não aparecem em uma ordem especial, podem me passar a tela por favor. Número 1, dormir. Número 2, comer. Número 3, dormir e sonhar com comida. Número 4, este é consideravelmente complicado. Comer, dormindo. Número 5, trocar o lado de dormir. Número 6, mandar o Nermal para Abu Dhabi. Toma, repare que eu não escrevi frágil no pacote. Número 7, 8 e 9 são todos sobre comida. O que nos leva ao número 10. O número 10 talvez seja o que eu mais gosto de fazer em todo o mundo. E é impressionante, mas não tem nada a ver com comer ou dormir. É observar os esquilos atormentarem o Wad. Eu adoro isso. Vou mostrar a vocês agora mesmo. Olhem, isso vai ser a coisa que vocês mais vão gostar de fazer na vida. Alerta vermelha! Alerta vermelha! Lá vem um cão! 15 a 0! Opa! Ninguém por aqui! O que foi que eu disse? Isso é demais! Os esquilos! Pode sair agora. Os esquilos já foram. Você mereceu esse, Osford. Em meu nome e em nome dos telespectadores, obrigado por nos proporcionar momentos de tanto prazer. Olhe os esquilos. É impossível se cansar deles. Bom trabalho, pessoal! Esse deve ser o cão mais imbecil da história dos cães imbecis. Aquele cão tem o cérebro do tamanho de uma noiva. Está mais pra uma castanha. E agora, mostraríamos a vocês algo que com certeza absoluta nunca viram antes. Eu já vi isso. As melhores do dia. Hoje, na Suécia, um homem estabeleceu um novo recorde de mordida de falcão ao conseguir abocanhar um. Em segundo lugar, ficaram todas as outras pessoas ao redor do mundo. Ah, que chate esse. 637 canais e nada pra assistir. Ah, se ao menos aquilo que eu mais gosto no mundo estivesse acontecendo. Conheço esse latido. É o Wad caçando esquilos e fazendo papel de bobo, como sempre. Isso, isso. Rápido, pessoal! Vamos por trás! É hora do Wad! O que é isso? 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 Não, não queremos isso na nossa casa. O John não gosta de esquilos inconscientes na sala. Eu não tenho nada a ver com isso. É muito triste o que aconteceu com o nosso amigo. Professor Nogueira, eu nunca soube de um cão pegando um esquilo. Isso é comum? Ah, não. Isso é muito raro. Na verdade, foi a primeira vez que isso aconteceu. Nenhum cão jamais conseguiu pegar um esquilo antes. Isso é uma tragédia. Entendi. Então acha que o futuro da espécie dos esquilos está em perigo? Claro. Com certeza, com certeza. Parece que estamos no fim de uma era e que todos nós vamos ter que mudar para uma terra onde não haja nenhum cão. E agora, se me dão licença, vou fazer as balas. Me leve com o senhor. Eu não quero me mudar. Eu gosto daqui. Tá bom. Quem sabe não falamos com o cão e tentamos ficar em paz com ele. Depois de tudo de ruim que fizemos para ele, não seja bobo. Ele não gosta da gente. Podemos tentar, ué. O que temos a perder? Ah, não. Ele está me provando. Vai querer me comer. O que? Vai apertar as patas comigo? Depois de tudo que fizemos para você? Aquele cão não vai querer fazer as pazes. Temos que tentar. E se ele tentar comer a gente? Isso sem falar no que ele fez com o nosso amigo. Ele é... Rápido, enquanto ele está longe. Vamos tirar você daqui. Precisamos correr. É, eu estou brincando com o meu novo amigo. Seu novo amigo? Mas ele é um... É um cão. É o que eu posso dizer. Nós interpretamos ele mal. Talvez os outros cães também. Bom garoto. Eu sou esquizofrênico? Claro que não. Nem eu. Claro que você é. Não sou nada. E não vale a pena assistir a nenhum de vocês. Ah, o que eu vou assistir? O que eu vou assistir? Será? Será possível? Parece que o Odd está perseguindo os esquilos outra vez. A melhor opção de diversão. Não! Seremos seus humildes servos para sempre, nossa sapiência. Odd? Sábio? Mas em que mundo vocês vivem, esquilos? A coisa mais inteligente que o Odd consegue pensar é correr atrás do próprio rabo. Como ousa insultar o nosso amigo? Vamos deixar ele falar mal assim do Odd? Peça desculpas! De jeito nenhum. Está bem, irmãos? Atrás dele! Me larguem! O que vocês acham que eu sou? Um pote de almôndegas? Pare, pare, pare! É, parece que meu programa favorito foi cancelado. Nada de Odd perseguindo esquilos. Mas quando a notícia é ruim, a melhor coisa é colocar um sorriso no rosto. Se não quiser fazer, sempre haverá alguém para fazer por você. Fécole DJ E sobrenutiva Contrações www.markovie.com www.markovie.com E aí Qual é? kinda de hippografia Entra